Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje é dia de vlog, dia de vlog neste canal. Cadê a galera do vlog? Eu sei que tem bastante gente que gosta de vlog, né? Mas, gente, compartilha esses vlogs aí, né? Vocês amam vlog, então chama a galera pra assistir vlog, porque o povo aqui deste canal não ama muito vlog, não, viu? Vou contar pra vocês. Mas é aqui, ó, hoje tô fazendo um cafezinho da manhã, fazendo uma mesinha posta, faz tempo que eu não faço, né? Vou mostrar pra vocês, ainda não tá pronta, né? Vou colocar uns pãezinhos, umas tapioca, pão de queijo que eu coloquei ali, vou fazer um suco, mas vou mostrar pra vocês aqui como que eu montei a mesinha. Olha que lindinha, gente, a mesa. Montei uma mesinha bonitinha pra tapioca, café, né? Eu vou fazer um caputino, na verdade, que tá congelado, e tô estreando o meu porta-guardanapo de arara. Olha que lindinho que ficou. Ai, que bonitinho. Aqui ainda não tá nada arrumado, né? Porque eu vou colocar ainda o pão de queijo, o suco e as tapioquinhas que eu ainda vou fazer também, ó. Mas olha que lindinho que ficou. Combinou super, né? Com verdinho, com roxo. Tem roxinho aqui, ó, também, pra combinar, ó, tá vendo? As partezinhas roxas aqui. Ali tá uma geleinha de pimenta que eu vou comer com tapioca. Hum, delícia, gente. Sério, ó. Mara, 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 mara. Gostaram? Nem tá pronta ainda, né? Mas eu vou terminar e gravo pra vocês verem. Montinho tapioca, a minha com queijo do Marajó. A do Marcos é com queijo prato. E ali pãozinho de queijo. E é isso, gente. Fiz um suquinho de amora com morango. Tá bom o suco, amor? Delícia. Delícia? Amora com morango, é de polpa. E é isso, gente. Bora tomar um cafezinho da manhã. Bem caprichado, né, amorzão? Nem era esse o objetivo, era? Não. Não era, mas aí acabou que o Marcos tava em reunião no telefone. Eu falei, deixa eu montar uma mesinha, vai. Aí almoço agora só Deus sabe que hora, porque já são 11. Ó, eu gosto da tapioca sim, gente, ó. Crocante. Tá vendo, ó? Ela sim. Vê se prestou, amor. Ficou boa? Eu gosto dela crocante, eu gosto dela assim, ó. Crocantinha. Se fizer tapioca pra mim, molenga, eu não gosto. Você, né, gente? Comida e tal, mais que é bagunça que fica. Hora de organizar pra fazer almoço já, ó. Ô preguicinha, viu? Vou te contar. Tô morrendo de preguiça, olha aqui. Eu preciso lavar tudo isso aqui, trazer tudo pra cá, lavar bonitinho. Depois de lavar, aí eu vou trazer as outras coisas pra lá. Olha a bagunça que eu faço pra fazer tapioca, gente. Vocês não têm noção. Olha o fogão como que fica. Vou fazer um macarrão hoje, vou mostrar pra vocês, tá? Ó, o molho dele já tá pronto aqui, ó. Vou fazer o recheado, na verdade, que o Marcos pediu pra fazer. E fica bem gostoso. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é com creme de leite. Vou botar mais um pouquinho de creme de leite aqui. Creme de queijo, na verdade. Então eu vou fazer e mostro pra vocês, tá? É um macarrão que parece uma concha, conchilhone. Eu vou rechear ele de filé mignon e vou colocar no forno. Gente, ó, o macarrão é esse aqui, ó, que eu vou fazer. Tô nem só pra vocês enxergar, ó. É um conchilhone. Eu faço uns 10, ó, tá vendo? Tem bastante. Eu faço uns 10, uns 12 pra eu e o Marcos. Coloco pra gratinar no forno. E a gente come super bem. Não precisa mais. Outra vez eu fiz 14, foi muito. Da Tânia eu fiz só 12, ó. Mas é um conchilhone que eu vou rechear com um molho que eu tenho branco aqui de... Com filé mignon. Eu recheio com filé mignon dentro. E depois eu coloco o molho vermelho. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Fica muito gostoso. Marcos pediu pra comprar esse macarrão, ó. É dessa marca aqui, ó. Que chama conchilhone. É conchilhone mesmo. Tá certinho. Conchilhone. É caro só, viu? Mas dá pra comer vários. Ó, aqui tá o macarrãozinho. Os conchilhones, ó. Eles estão cozinhando. Aí depois que eles cozinham, eu tiro, né? Da água e tudo. Espero dar uma esfriadinha. Aí eu vou rechear com esse filé mignon aqui, gente, ó. Com molho de queijo. Com molho de queijo do marajó. Queijo provolone. Queijo mussarela. E queijo prato. E aí eu jogo por cima esse molho aqui, ó. De tomate. Inclusive já tá pronto. Porque eu fiz, né? Da outra vez. E sobrou. Então eu já fiz. Esse é o molho de tomate. Tomate pelado. Com alho. Cheiro verde. Tava congelado, né? Agora eu vou só esquentar. E coloco numa forma, né? Como se fosse uma forro com molho vermelho. Aí coloco os conchilhões recheados. E jogo queijo parmesão e molho vermelho por cima. Gente, fica muito gostoso. Sério. Hum, delícia. Ó, vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá, gente? Não tem nenhum segredo. Eu venho aqui agora, ó. Com esse molho vermelho. Eu vou colocar ele aqui pra dar uma corrada, né? Tipo assim. Antes de jogar os conchilhões aqui. Dar uma corradinha assim, ó. Pra colocar eles aqui. Tá? Aí eu pego, ó, esse aqui. E vou rechear com um pedaço de filé mignon e queijo, ó. Ó. Bem assim. Ó. E vou colocar aqui. Espero que não caia, né? Geralmente não cai não, mas... Espero que dê o filé mignon também, porque tem pouco. Porque foi o que sobrou da outra vez. E aí eu vou fazendo assim, ó. Botando um pedacinho. Um molho branco, né? Tá feito aqui de queijo, ó. E vou botando aqui. É bem fácil, tá vendo? O negócio... O molho, gente, é um molho de molho branco com queijo e filé mignon, tá? Eu já tava pronto, por isso que eu não tô mostrando receita pra vocês. Ele já tava prontinho aqui em casa, dentro do congelador. Porque eu já tinha feito esse... Essa... Essa comida outro dia, entendeu? Mas é basicamente isso aqui, ó. Filé mignon aqui dentro. Molho branco aqui dentro. E aí depois eu vou jogar o molho vermelho por cima. Se vocês quiserem jogar, colocar um queijo aqui, também pode, né? Um queijo aqui por cima. É que hoje eu não tenho nenhum queijo. Mas pode colocar mussarela. Pode colocar qualquer que vocês quiserem, ó. E nem sei se eu tava na frente do negócio. Meu Deus, acho que eu tava na frente. Aqui, gente, agora eu vou rolar uma parmesão pra botar aqui, ó. Por cima. Ó. O negócio que tá difícil. Vou rolar um parmesãozinho. Minha uma é muito pequena, aí eu não consigo facilitar calar o queijo e segurar o negócio. Ó. Vou colocar o parmesão aqui por cima. E aí eu vou jogar o molho vermelho. E vou colocar no forno, entendeu? Ó. Jogo aqui bastante queijo. Depois eu jogo por cima de novo. Porque agora eu vou jogar o molho vermelho. Ó. Fica muito gostoso, gente. Vocês não tem noção, ó. Jogo o molho vermelho. Por cima aqui. Isso aqui dá um gosto diferente, gente. Da outra vez eu coloquei pouco molho vermelho. Dessa vez eu vou botar ele todo. Só que porque eu não sabia se ia ficar muito bom essa mistura de molho branco, de queijo, de molho vermelho. Mas fica delicioso. Então como eu já sei que fica delicioso, eu já jogo logo bastante, entendeu? Já jogo logo, porque eu sei que vai dar bom. Essa mistura aqui é boa, é gostosa. Então eu já sei, né? Então pode fazer na cara de você. Aí agora eu vou jogar mais um pouquinho de parmesão por cima. Bastante queijo, né, gente? Vocês estão vendo. Ó. Tá pronto, vai pro forno. E aí, quando ele ficar pronto, a gente come os coxilhões recheadinhos. Fica muito bom. Muito bom real. Pronto, gente. Olha só como fica lindo. E fica bom, viu? Ó. Fica gostoso demais. Vocês não têm noção de como isso aqui fica bom. Fica assim aí. Ele é recheadinho, ó. Tá vendo? Dá uma gratinada. Delícia. Tá quentinho, quentinho. Vai ser só com salada mesmo. Porque não parece. Mas quanto que a gente consegue comer desse? Um cinco, né, amor? No máximo um cinco. Mentira, não. Talvez você não comeu nem cinco. Hoje eu vou me dedicar. É, hoje. Só que só tem seis pra cada um. Não, sete pra você e seis pra mim. Brincadeira, gente. Eu acho que eu não consigo comer cinco, viu? Nem uns cinco ou seis. Enfim. Ó, e aí eu botei aqui o parmesão e tudo. Vou pegar uma coquinha. E esse vai ser nosso almocinho de hoje. Já troquei toda a mesa, né? Vocês viram. Troquei a mesa toda. Coloquei uma mesa mais de boa. Porque eu não quero que suja de molho os meus panos nem nada. Vamos comer um mac. Saímos de casa. Vamos comer um maczinho. Depois vamos no mercado. Chegamos. A gente já sabe qual que a gente quer, né, amiga? Eu quero mac e chicken, gente. Toda vez eu quero mac e chicken. Vou mostrar pra você. Boa tarde. McDonald's, né? Faz tempo que o Marcos não come mac, mas eu não, né? Eu sempre como quando eu vou comer. Chegou. Eu como sempre chicken, né, gente? É o que eu mais gosto. Batata, coquinha. E o Marcos pegou Big Mac. Big Mac de lá, chicken de cá. O meu favorito é chicken, gente. Não adianta. Eu até como outros. Mas o que eu mais gosto é esse menininho aqui, ó. E eu também gosto do Clubhouse. Eu acho maravilhoso. Não é vergonha, galinha. De roubando a minha batata? Que isso? Ai, que isso é vergonha. Passamos no mercado, gente. Inclusive, aqui em Belém vai começar o lockdown. Achamos um queijo, gente. Estava 30 reais o quilo. Aí o Marcos comprou logo a peça. Era a última peça. Olha isso. Da Presidente. É o meu queijo favorito. Essa mussarela. Aí ele comprou a peça porque... Estava bom o preço, né? Aí ele falou, não, bora levar logo a peça. E também vai ter lockdown. É bom que ela fica aí o queijo. Comprei ovo. Comprei tomate cereja. Comprei algumas coisinhas. Pão. Arroz, que tinha acabado. O que mais que eu comprei? Danone. Danoninho, bem criança, né? E aí eu ia mostrar pra vocês. Bom bril que tinha acabado. Bom bril. Também não tinha. Eu ia mostrar pra vocês, mas acabei chegando e já organizando tudo. Acabei nem mostrando. Aqui em Belém está chovendo. Pra variar, né, gente? Aqui chove todo dia. Todo santo dia. Na verdade já é a segunda vez que está chovendo hoje, ó. Chuvinha. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia tem chuva. E agora eu vou dar uma descansada. Vou mexer no descansada, né? Tem tanto vídeo pra editar, vocês não tem noção. Eu vou fazer os posts do Insta. Alguns já estão adiantados. Outros não, hoje, o post de hoje, por exemplo, não tem. Tem que fazer. Então já vou preparar conteúdo pra semana, tudo certo. Vou aproveitar, ficar um pouquinho com o marido. E é isso, meus amores. Vou finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele, do blog de hoje. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande. E até o próximo vídeo. Tchau.